da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de Minuto Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a situação dos servidores da empresa de ciência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais e Matéria MG, bem como a falta de negociação na data base, a ausência de promoções nas carreiras e a diferenciação de benefícios comparados aos demais servidores do Estado. A presidência registra e agradece a presença da deputada Beatriz Serquim, a autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública e também registramos a presença que nos acompanha remotamente, a presença e também nos acompanha remotamente, deputado Dalmo Ribeiro Silva e deputado Betão. Obrigado. Nós convidamos a tomar assento à mesa Otávio Maia, presidente da EMATER, representando Luísa Cardoso Barreto, secretária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e também representando Tales Almeida Pereira Fernandes, secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também convidamos Cláudio Augusto Bortolini, diretor financeiro da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Estado de Minas Gerais, representando Luísa Cardoso Barreto, secretária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e também representando Tales Almeida Pereira Fernandes, secretário da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Beatriz? Vou chamar alguém para cima? Beatriz, chama para quem, Sebastião? Chama quem para cima, Sebastião? Também registramos, convidamos a tomar assento à mesa, Fábio Alves de Moraes, diretor-geral do Sindicato de Trabalhadores da Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Também registramos, agradecemos a presença, e por falta de espaço, nós, no momento oportuno, daremos a palavra, mas que podem continuar sentados, mentirias apenas se identificarem, Sebastião da Silva Maria, diretor-executivo da Secretaria de Administração e Finanças da CUT-MG, representando Jair Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Presente. E também, Carlos Augusto de Carvalho, diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Presente. Também, registramos também os convidados que não compareceram, estão ausentes. Otávio Martins Maia, diretor... Ah, o Otávio está aqui, ó. Desculpa, Otávio. Porque eles passaram o seu nome para a lista de cima e não tiraram ela de baixo. Nós... Nós, desculpa. Nós estamos enfrentando um problema no sistema aqui da casa. Juvan Rezende Araújo Lacerda, presidente da Associação Mineira dos Municípios. Também, fazer uma correção, que não é mais o Juvan, é o atual prefeito, é o Marco, o Marcos Vinícius. Nilda de Fátima Ferreira Soares, diretora-presidente da EPA-MIC e Jânia Aparecida de Paula Costa, diretor de comunicação do Sindicato de Trabalhadores de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Vamos iniciar a nossa audiência pública, concedendo a palavra à deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Tenho a vossa excelência a palavra. Presidente, obrigada. Mais uma vez, então, quero cumprimentar a todos que estão conosco aqui nesse auditório, dizer a quem nos acompanha pelas redes da Assembleia Legislativa, que o auditório ficou pequeno, há um grande número também de trabalhadores na área externa, numa extensão aqui dessa audiência. Essa grande mobilização, o presidente, demais colegas parlamentares e convidados, ela se deve a grave situação que os trabalhadores da EMATER vivem. Essa audiência já é uma audiência que está atrasada. Nós já havíamos agendado essa audiência e coincidiu que no dia da audiência foi convocado o plenário de votação. Então, não era possível conciliar o plenário de votação com uma audiência ao mesmo tempo, considerando que o plenário tinha matérias extremamente relevantes para o debate. Então, naquela oportunidade, nós tivemos que suspender, no caso, regimentalmente, o cancelamento da audiência, mas ficou aí o nosso compromisso para que essa audiência pudesse ser realizada. Tivemos algumas dificuldades em função da pandemia, que havia uma grande restrição, inclusive, de acesso aqui na casa, mas agora, com a possibilidade das pessoas podendo entrar e acompanhar melhor os trabalhos parlamentares, e dada a questão de que a situação dos servidores não melhorou. Então, nós solicitamos ao presidente o agendamento dessa audiência, que é requerimento de minha autoria, de modo que nós pudéssemos trazer o debate aqui à Assembleia Legislativa, de conhecimento dos colegas parlamentares e também da sociedade, que eu faço a pauta da defesa dos serviços públicos, dos seus servidores, da classe trabalhadora em geral. Esse é um eixo norteador da nossa atuação parlamentar. Então, em função disso, apresentamos e foi aprovado o requerimento. Minha expectativa nessa audiência é que nós possamos, à luz da escuta dos trabalhadores que estão plenamente e legitimamente representados nessa audiência, nós podemos avançar nas soluções dos problemas, com os representantes da EMATER que aqui estão. De modo que essa audiência nos gere encaminhamentos. Então, eu quero primeiro corrigir aqueles que acham que isso é um evento. Isso não é um evento. Isso faz parte do processo legislativo. Uma das formas do poder legislativo atuar é via audiência pública. Também quero corrigir, presidente, algumas informações que circulam. Coisas estranhas sempre circulam de que essa audiência seria um oba-oba político. Acho que tem pessoas que não estão acostumadas com o papel de um deputado ou de uma deputada. Assembleia legislativa não é puxadinho de governo. O poder legislativo cumpre uma tarefa de fiscalização, de atuação, de proposições. E a audiência pública, que é um instrumento que eu defendo muito e tenho muitas propostas de realização de audiências, é exatamente esse processo que o poder legislativo faz da mediação, mas também de que as pessoas venham ao poder legislativo dizer o que estão enfrentando. O nosso papel de representação não é absoluto. Eu não substituo vocês. Portanto, você tem momentos de representação que eu voto, como foi a reunião anterior, nós ficamos aqui uma hora fazendo votação de projeto plenário. Ali eu exerço um papel de representação. Mas acredito que todos que estão aqui, e aqueles também que não puderam estar presentes, têm o direito de estar nesse espaço legislativo e falarem dos seus problemas. E falarem aos deputados, e falarem à sociedade, e a partir disso nós cobrarmos a solução dos problemas. Eu tenho aqui já uma síntese dos problemas que estão acontecendo, mas eu acho que até por respeito ao sindicato, eu acho que o primeiro momento é escutá-los. E é essa metodologia, inclusive, presidente, que eu gostaria de pedir a vossa excelência que fosse adotada. Que nós podemos escutar os trabalhadores, porque essa audiência é uma demanda dos trabalhadores, e a partir do que eles nos trouxerem, nós possamos escutar a representação do governo que está aqui conosco, da EMATER. A secretária Luísa Barreto foi convidada, e está aqui representada pela EMATER. O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também foi convidado, e está representado também pelo presidente da EMATER. Então, que nós possamos ouvir os trabalhadores, e após a escuta dos trabalhadores, com as questões que eles nos trarão, nós possamos ouvir os encaminhamentos e respostas da EMATER, e a Comissão de Administração Pública, possa tomar os encaminhamentos pertinentes. Seja a continuidade das discussões, seja requerimentos a serem aprovados, sejam proposições que precisarem ser feitas, enfim, o nosso papel legislativo. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a confiança de vocês, para que nós pudéssemos ser porta-vozes desse requerimento, para que essa audiência pública se realizasse, e a partir do debate que vocês trouxerem, os encaminhamentos, então, que nós daremos sequência aqui na Comissão de Administração Pública, que é, inclusive, a comissão pertinente, para que nós possamos fazer a discussão da nossa EMATER, do seu fortalecimento, da sua importância estratégica num projeto de desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais, porque ela cumpre uma função importantíssima, e o que está faltando para que ela, de fato, cumpra essa função. Nós atuamos, há um tempo atrás, se eu não me engano, em 2021, inclusive apoiando a própria luta do sindicato contra as tentativas de fusão da EMATER com a EPAMIG, eu sei que vários deputados se somaram a essa luta, foi apresentado um requerimento aqui na Assembleia, que foi aprovado exatamente posicionando a Assembleia Legislativa contra essa tentativa de fusão. Então, inclusive, a Assembleia já teve um posicionamento votado contra essa fusão. Então, são essas as considerações iniciais, presidente, com esse pedido de metodologia, de modo que nós possamos ter uma audiência que cumpra a sua função como esse instrumento aqui na casa. Obrigada. Obrigado, deputada. Neste momento, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que eles forão de até 10 minutos prorrogáveis a critério da presidência para as suas explanações. Eu concedo a palavra ao senhor Otávio Maia, presidente da EMATER, representando Liza Cardoso Barreto, secretária da Secretaria de Estado de Previdamento e Gestão, e também representando Tales Almeida Pereira Fernandes, secretária da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Antes de passar a palavra à excelência, eu convido a deputada Beatriz Serqueira a assumir a presidência dos trabalhos, substituindo o presidente. Tenho a vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado João Magalhães, presidente dessa comissão. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento para essa audiência pública. Boa tarde, Cláudio, diretor administrativo financeiro da EMATER, que nos acompanha aqui. Boa tarde, Fábio, diretor-geral do SINPE, do sindicato. E seu nome e cumprimento a todos empregados da EMATER que se fazem presente, todos os demais convidados para essa audiência pública. Bom, eu vou ser... Obrigado. Vou ser bem breve, até para passar a palavra para aquele direito, que são os empregados aqui da EMATER, foco da nossa audiência pública. Mas só para introduzir um pouquinho o assunto, eu vi lá na convocação a questão da ausência de negociação, eu queria já manifestar uma inicial discordância, haja vista que nós estamos em negociação há quase um ano. A gente iniciou em abril de 2021 as negociações, fizemos já 12 reuniões de negociações entre a diretoria da empresa e a diretoria do sindicato, sempre em busca de buscar a melhor proposta de melhoria salarial e de condições para os empregados da empresa. Então, infelizmente, a gente ainda não conseguiu chegar a um acordo. Isso não quer dizer que não há uma negociação em curso. Minha primeira colocação. E a segunda é que a gente tem, no momento, um momento de aguardo. Dando uma atualização, deputada, sobre a situação atual, a gente chegou numa última reunião realizada em 4 de abril de 2022, ainda sem um acordo posto, e a gente conseguiu uma mudança na condição do dia 4 para o dia 5 de abril, enviamos um comunicado sobre esse acordo para o sindicato e recebemos no dia 5 de abril um pedido do sindicato de envio de uma quinta contra-proposta à COFIN, que é quem delibera sobre todas as questões financeiras do Estado de Minas Gerais, do governo do Estado. Então, assim foi feito. A gente agora está aguardando a deliberação do COFIN nesse momento e recebemos também essa semana o pedido de mediação junto ao Ministério do Trabalho, também impetrado pelo Sintê, e já nos colocamos à disposição para fazer essa mediação junto ao Ministério do Trabalho. Então, a gente chegou numa situação em que a gente tem uma proposta na mesa do governo que envolve o reajuste das perdas inflacionárias nos mesmos termos que foram apresentados nas demais carreiras do Estado, os 10,06% de inflação. Ele seria o único reajuste a ser fornecido nesse ano de 2022. A gente tem uma peculiaridade na EMATE, que são datas base em maio de cada ano. Então, a gente não poderia contemplar essa data base de maio de 2022 um novo reajuste. É a posição do governo para todas as carreiras. Então, é esse detalhe que está pegando numa negociação que a gente está tratando há um ano com o sindicato. A gente conseguiu uma proposta de aumento do valor do Vale Alimentação. Hoje, é pago na EMATE R$ 25,00 a cada 22 dias, 12 meses no ano. A gente conseguiu uma proposta para aumentar para R$ 50,00 mudando a regra para dia efetivamente trabalhado. No final das contas vai dar mais ou menos R$ 5,00, R$ 5,500 no ano de aumento esse item do Vale Alimentação. A gente também conseguiu na proposta a equiparação do pagamento da parte da empresa do plano de saúde dos funcionários, porque no passado foi preciso uma participação maior e não tinha sido autorizada que essa participação fosse percentualmente equiparada à parte patronal contra os empregados. Os empregados passaram a contribuir em 3,3% e a empresa ficou nos três que já participavam antes. Agora, nós conseguimos a autorização para que a empresa também pague os 3,3% de plano de saúde. A gente tem a KBF, a Caixa de Beneficência, para fazer a gestão desse plano de saúde. E também, um item que a gente começou a discutir nem estava na pauta inicial de negociações, que eram as progressões horizontais da empresa, as famosas letrinhas que a gente tem no plano de cargos e salários da empresa, que parou de ser concedido no ano de 2015, que de dois em dois anos há um grupo de funcionários que vão conseguindo, contemplando o tempo e o direito de receber essa progressão horizontal, cada letra. Então, tem três letras em atraso, começou em 2015, aí o sindicato em 2019 entrou com uma ação pleiteando esse direito e agora nós conseguimos na proposta conceder esses três graus, dois deles retroativos a janeiro desse ano e um deles a partir de maio desse ano. Só que a condição do Estado é para que a gente resolva essas pendências judiciais que envolvem a progressão. Então, é essa a proposta do governo que a gente está tratando com o sindicato. A gente ainda não chegou a acordo, isso não quer dizer que não tem uma negociação, estamos há um ano fazendo essa negociação, avançando, a gente no começo não tinha nada, começamos dois reais no Vale e conseguimos a equiparação da KBF, fomos conseguindo todos esses benefícios chegar a essa proposta que eu acabei de descrever aqui e a gente espera que agora, ou com a mediação no trabalho ou com a resposta da COFIN, que a gente chegue numa situação, a gente sabe que a realidade agora nos impõe várias dificuldades, a realidade fiscal do Estado, financeira do Estado, então, a gente sabe que essa não é a proposta ideal, mas é uma proposta que avançou já bastante e já tem inclusive relatos dentro da empresa de muitos empregados que são favoráveis a aceitar essa proposta porque dá realmente um benefício para os empregados da empresa considerável. Era isso. Obrigada. Antes de dar sequência, eu quero convidar o Carlos Augusto, que é diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica e da Extensão Rural do Estado para que acompanhe a mesa conosco aqui dos trabalhos. Lembrando que a CUT Minas também está aqui conosco. Então, pessoal, nós vamos da sequência fazendo exatamente a escuta dos trabalhadores através do diretor-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, o nosso simpé. Fábio está aqui conosco, te passo a palavra para que você traga todo o debate e as considerações que o lugar pertinente. Fábio, eu estou vendo o Fernando do Diese que está aqui conosco. Caso vocês queiram que também o Diese componha a mesa como convidado para fazer uso da fala, à disposição também. Está bem? O Diese é sempre muito bem-vindo, é um instrumento importantíssimo de luta da classe trabalhadora. Então, Fernando, seja bem-vindo, muito obrigada. E à disposição, caso o Diese queira trazer também alguma contribuição aqui no debate conosco. com você a palavra para trazer suas considerações aí ao debate. Antes, Fábio, só me permita, eu quero registrar conosco remotamente estão presentes o deputado Betão e o deputado Dalmo. Nós ainda estamos no modelo híbrido, então, ou presencialmente aqui ou remotamente os deputados participam das restitividades. Então, a gente também está com participação remota aqui tanto do deputado Dalmo como do deputado Betão. Deixa eu consultar os deputados se eles querem fazer alguma saudação antes. Tem interesse, deputado Betão? Vossa Excelência quer fazer uso da palavra nesse momento, mais tarde. Obrigado, deputada Beatriz. Rapidamente, que o horário já está avançado para a audiência pública, mas queria cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras da EMATER. E eu acho que é importante a utilização desse espaço da Semanaia Legislativa para poder expor a questão das negociações, porque é muito ruim os trabalhadores estarem em uma discussão e mesmo negociação já tem um ano, o próprio foi dito pelo representante da EMATER, que essas negociações perduram. e como nós estamos acompanhando aqui também via TV e também na reunião, essa audiência está ao vivo pela TV Assembleia e é uma casa de repercussão, então reverbera o que é dito aqui em uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E nós somos convidados também pelo sindicato para estar participando e nós estamos colocando nosso mandato também à disposição dos trabalhadores e das trabalhadoras desse importante órgão que é a EMATER. Obrigado então, deputado Beatriz. Obrigada, deputado. Nós estamos nesse período da manhã, né deputado, juntos em audiência comissão de educação de manhã, comissão de administração pública à tarde. Eu quero verificar com o deputado Dalmo se ele gostaria de fazer uso da palavra nesse momento. Estava conosco também o deputado Sábio Sousa Cruz remotamente. Deputado Dalmo, acho que a gente dá sequência e assim que os deputados quiserem fazer uso da palavra nós retomamos a eles. Pode ser assim então? Então, com a palavra o Fábio seja muito bem-vindo aqui à comissão de administração pública a palavra então para você trazer suas contribuições de todo o debate. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de deputada de pedir licença para tirar a máscara para eu poder continuar a minha fala possível? Eu não posso te dar licença não. Eu assumo a responsabilidade. Eu não posso te dar licença. Eu não posso te dar preocupações e constrangimentos pelos quais passam os trabalhadores da extensão rural pública do Estado de Minas Gerais. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a comissão de políticas públicas em nome do seu presidente, o deputado João Magalhães, que também nos acolheu nessa casa, acatando ao nosso requerimento feito através da deputada Beatriz Serqueira, que já milita na luta dos trabalhadores públicos do Estado já há alguns anos. E gostaria de cumprimentar em especial Vossa Excelência, se me permite, deputada Bia, que tanto nos apoia nessas lutas. Cumprimentar também o companheiro de luta, Carlos Augusto, que não deveríamos tratá-lo pela alcunha, porque não seria politicamente correto, mas todos o conhecem como Black. Cumprimentar também os colegas da EMATER, extensionistas, administrativos e servidores de outras áreas da empresa. E também os nossos diretores de administração, o Portolini, e o nosso diretor-presidente, Otávio. senhores, eu gostaria de que o pessoal disponibilizasse para a gente uma apresentação que nós enviamos para cá, que pode mostrar de uma maneira mais didática a situação pela qual temos enfrentado na missão de exercer a TER, que é a Assistência Técnica e Extensão Rural nesse Estado gigantesco. Bom, a próxima apresentação, próximo slide, por favor. A EMATER, para quem não conhece, ela é uma empresa responsável pela execução das políticas de Assistência Técnica e Extensão Rural no Estado. E que, mesmo com todo o quadro pandêmico que vivenciamos nesses últimos dois anos, nós conseguimos alcançar resultados significativos. Porém, a situação de nós, servidores públicos dessa empresa, ela está extremamente crítica. A próxima lâmina, por favor. Nós, como o próprio diretor-presidente da EMATER, ele colocou, nós iniciamos as nossas negociações com uma pendência que seria o período da nossa data base de 2019 a abril de 2020, que, infelizmente, por não conseguirmos chegar a um acordo, tivemos que levar isso ao juízo. Então, nós temos aí o nosso dissídio coletivo. As negociações de 2020, também em função do quadro pandêmico, aceitamos, conseguimos um acordo onde suspendíamos as cláusulas econômicas para retomar essa discussão dessas recomposições salariais, das cláusulas econômicas em reuniões periódicas, o que não aconteceu, não nos foi dada essa oportunidade pela empresa. Em 2020 e 2021, a Assembleia Geral, realizada pelo sindicato, com todos os trabalhadores no Estado de Minas Gerais, elas aconteceram de maneira virtual, também em função do quadro de pandemia se instalado mundialmente, em especial no nosso país, que hoje já somam quase 700 mil vítimas dessa pandemia, a gente tomou os devidos cuidados com relação à realização dessas assembleias, preservando a saúde dos trabalhadores, da extensão, e conseguimos deliberar sobre a nossa pauta de reivindicações que foi apresentada à empresa. Então, o que é colocado nas nossas mesas de negociações, não se trata de uma reivindicação de um sindicato, se trata da reivindicação de uma categoria devidamente organizada. Próxima lâmina, por favor. essa pauta de reivindicações, ela foi apresentada e, para nossa surpresa, em abril de 2021, se deu início às tratativas. Essa nos surpreendeu porque foi muito rápido e a gente não tinha uma esperança de realmente podermos avançar, mas, infelizmente, o ritmo que vivenciamos nessas negociações nos trouxe uma decepção considerável. Nessa data base de 2021, que foi confirmada em 1º de maio, ela trata de um termo aditivo ao acordo coletivo 2020-22. 2022. E essas cláusulas econômicas, a gente tinha zero, 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 em todas as propostas, em todas as negociações que aconteciam, em todas as reuniões que aconteciam, era zero a proposta do governo. Somente em novembro foi apresentada uma contra-proposta pela empresa, porém, essa contra-proposta que atendia em parte das nossas reivindicações econômicas, elas condicionavam a desistência, se é esse o termo legal que se usa, eu gostaria de que eu coloquei ali até em aspas, porque não sei se o termo correto seria esse, mas seria a desistência de ações que tratam de perdas salariais que são direitos adquiridos por esses trabalhadores que aqui estão nos acompanhando e nos ouvindo. Eles queriam tirar mais esses direitos da nossa classe. O que apenas tínhamos era uma oferta de paridade no nosso plano de saúde, o máximo que conseguimos avançar de abril até novembro. Próxima lâmina, por favor. Nessas tratativas, na sequência dessas negociações, em abril, agora, no dia cinco, foi apresentada a última contraproposta da empresa que tratava de um reajuste de 10,06%, que foi oferecido a todo o funcionalismo do Estado. E também a proposta de melhoria no Vale Alimentação com a mudança de regras estabelecidas que foram conquistadas a duras penas, a duras negociações com essa empresa. Além disso, mantinha, mantém, está lá colocado na proposta, a paridade que seria o percentual de 3,03%, de 3,3%, relacionado à parte patronal no nosso plano de saúde. E reforçaram ainda que ambos os benefícios, que todos os benefícios seriam condicionados à celebração do acordo coletivo das datas bases 2021 e 2022. Dando sequência, na próxima lâmina, a gente apresentou, pode parecer estranho, que na última lâmina, em 5 do 4, foi apresentada a proposta da empresa, mas que em 4 do 4, o sindicato fez a contra-proposta dele. A nossa contra-proposta foi feita durante a reunião de negociação que ocorreu no dia 4. Foi a 12ª reunião de negociação. nessa reunião, nós pedimos a retomada da negociação das progressões horizontais em reuniões periódicas, para melhorar um pouco se a questão era a retirada das ações, como o sindicato entende que é um direito do trabalhador e que não compete ao sindicato como entidade que os representa retirar essas ações, entendíamos que para dar sequência às nossas negociações, poderíamos deixar para discutir essas progressões horizontais em momentos mais oportunos. Aceitamos os 50 reais no Vale desde que preservando os casos de licença maternidade ou paternidade bem como licenças por doença num período máximo de até seis meses. e ainda mantendo esse valor ofertado pela empresa, se é que pode se dizer que é uma oferta, até abril de 2023. Com relação à nossa perda inflacionária de 10,06%, aceitamos que ela fosse a partir de 1º de maio de 2022, ficando se impactuado que caso as demais categorias no Estado tenham esse percentual com efeito retroativo a janeiro de 2022, que nós também acompanhássemos. Isso aí está lá colocado. O que a gente tem que colocar em tudo isso que foi colocado até agora, deputada, é que a categoria já cedeu ao limite do possível. O que nós vislumbramos na mesa de negociação, o que nós vivenciamos na mesa de negociação, foi a oferta de migalhas por parte da empresa, por parte do governo do Estado, e a exigência de grossas e fartas fatias do pão nosso de cada dia do nosso trabalho. Então, essa é a percepção que a gente tem. Na próxima lâmina, dando uma explicação um pouco melhor do que foi colocado, no Vale Alimentação, a gente colocou já que nós abrimos mão de conquistas que foram conquistadas, conquistas conquistadas é ótimo, que foram conquistas feitas a duras penas por longas e cansativas negociações em anos anteriores e que aceitamos abrir mão. Quando se fala em dias efetivamente trabalhados, nas regras atuais, a gente recebe 22 vales por mês durante os 12 meses do ano. Na proposta colocada pelo governo, quem sai de férias não receberia esse Vale Alimentação. Isso são benefícios? São benefícios, porém, o que é mais importante, Vale Alimentação, ele não tem nenhuma repercussão nos benefícios previdenciários, de aposentadoria, fundos de garantia e outros direitos que são do trabalhador. São vantagens que nós não podemos negar, mas ele agrega pouco à realidade do nosso trabalhador. Próxima transparência, por favor. A ausência nas progressões dessas, das progressões horizontais, das progressões nas carreiras, sobre as insistentes negativas de concessão das progressões, era alegado que não podia se violar a lei de responsabilidade fiscal. E nós tivemos que fazer consultas e estudos à nossa assessoria jurídica e foi apresentado para a empresa um robusto arsenal de documentos e citações de casos pelo Estado em que não existe qualquer vedação nas leis complementares tanto a 101 de 2000 quanto a 173 de 2020, inclusive mostrando que outras carreiras no Estado estavam recebendo esse tipo de progressão e os servidores da EMATER não. Próxima lâmina, por favor. E o que que isso representa? O que o Estado quer é que nós aceitemos 10,06% para quitar uma perda salarial de 23,82% segundo fontes do próprio DIEESE aqui representado pelo companheiro Fernando que também nos assessora. A próxima lâmina, por favor. o que se quer nisso aí é essa proposta da arquitação de 23 de 81 por 10,06% e a gente entende que aliás não é entendimento o Sintere ele tem um impedimento legal de negociar além de 2020 e 2021. Nós ainda não iniciamos negociação. Próxima lâmina. então a proposta do sindicato que a proposta que o sindicato aceita da empresa seriam os 10,06% dando quitação às datas básicas de 2020 e 2021. Isso é o que o sindicato aceita e o que a categoria aceita. Próxima. Isso tudo reflete toda essa situação de não concessão de tanto progressões aliás não é nem essa essa lâmina não demonstra nem as perdas de progressões horizontais mas apenas de recomposição salarial. Nós temos acumulada uma perda de massa salarial que gira em torno de 20%. 20% do nosso salário está sendo perdida nessa pela negativa nessa recomposição salarial. A próxima lâmina. Se estivéssemos recebendo essas recomposições salariais nas datas bases corretas nós estaríamos numa situação menos ruim. Não vou dizer que estaria melhor estaria menos ruim porque dessa forma como está colocado aí com todas as perdas que nós temos que somam 20%. Se estivéssemos recebendo nas nossas datas bases estaria perto dos 10,06% que é o que o governo nos oferece agora. Mas o importante salientar o que está colocado em destaque nas observações ali é que a nossa perda monetária acumulada ela chega ao cúmulo deputada de termos ali mil seiscentos mil quinhentos mil seiscentos e noventa e três reais para cada mil reais de salário. Isso é uma situação que faz com que o é contra a lei. Nós estamos tendo não é perdas salariais é achatamento salarial é redução salarial é o que nós estamos tendo. É isso é o que o governo está nos empurrando está nos obrigando com a sua política de negar todas essas progressões ou melhor todas essas reposições salariais. A próxima por favor. e o que é pior a empresa a EMATER de Minas é uma empresa pioneira no país na extensão rural. Ela está presente em oitocentos e cinco municípios do estado. Dos oitocentos e cinquenta e três municípios estão presentes em oitocentos e cinco quase todos. E essa mesmo com esse quadro de pandemia de 2021 nós conseguimos mais de dois milhões de atendimentos compreendendo dos mais de duzentos e oitenta e cinco mil agricultores familiares fora outros outras categorias de público assistidos pela empresa. A próxima lâmina. A empresa é uma empresa reconhecida inclusive por esta casa através da lei 23.543 354 de 2020 que reconhece a empresa como de relevante interesse social e econômico pelo estado de Minas Gerais. Recebe vários prêmios repetidamente dos melhores do agronegócio da premiação que foi recebida em 2021 pela revista Globo Ural e que já aconteceu nos anos de 2011 2006 2011 e 2012 também prêmio de boas práticas ambientais pelo sistema estadual de meio ambiente o prêmio Hugo Werneck prêmio Furnas Ouro Azul tudo isso a troco de que? A troco do suor dessa turma que está aqui A próxima lâmina por favor Para ilustrar um pouco o que que isso representa a gente colocou ali foram 2.171.078 atendimentos somando 285.3 344 agricultores familiares Note-se que a empresa hoje ela tem 1.777 trabalhadores sendo que cerca de 20% desses trabalhadores não trabalham diretamente com o público não trabalham diretamente com esses atendimentos O que que isso representa? Representa um atendimento em torno de 200 agricultores familiares por profissional da empresa por ano Representa mais de 2.000 atendimentos por ano de cada trabalhador E mesmo assim somos considerados a melhor empresa de extensão rural do país Somos considerados a melhor prestadora de serviços nessa categoria de empresa Isso é possível graças à dedicação dessa turma que aqui está E a gente ainda vê na próxima lâmina por favor que as metas que estão sendo impostas elas não estão sendo negociadas diga-se de passagem estão sendo impostas estão sendo cada vez maiores e mais eu diria absurdas para o quadro da empresa que aí está com os níveis salariais que são praticados atualmente Veja bem que na primeira linha de agricultores familiares a duras penas com todos esses números que colocamos aqui a meta da empresa era de 350 mil agricultores familiares nós conseguimos a duras penas atender 285 mil é possível a gente atender esses 350 mil agricultores familiares se houver uma mudança na política da empresa política salarial que permita que na próxima lâmina por favor que as convocações do concurso público sejam atrativas que não são mais nós hoje vivenciamos uma situação em que cerca de 40% dos contratados via concurso público desistiram nós temos uma situação em que nós tivemos mais de 900 pessoas convocadas para assumir 136 vagas 130 e poucas vagas por que será me perdoe 240 mesmo assim o número de desistências obrigado pela correção botolino mesmo assim o número de desistências num concurso público que seria uma um 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 posto de trabalho almejado por muitos deixou de ser atrativo isso é extremamente preocupante extremamente preocupante então é o que o que a gente coloca é que além de tudo isso né de ser pouco atrativo nós temos compromissos com prefeituras para prestar atendimentos e muitos casos nós temos inúmeros casos de colegas que atendem a dois ou três municípios ao mesmo tempo como que se consegue eu me coloco eu às vezes eu me pergunto eu trabalho em um município só e eu me pergunto como que a pessoa consegue executar um trabalho de qualidade se dividindo entre três municípios como é extremamente difícil com um detalhe na maioria das vezes sem o apoio de um companheiro da área administrativa para dar o suporte necessário que para para que a gente possa exercer as nossas atividades com a excelência que exercemos nós precisamos de uma retaguarda essa retaguarda ela é fundamental e ela foi colocada em segundo plano por essa empresa pelo por esse pelos governos não vou vou colocar aqui como sendo culpa do governo atual que aí está mas é uma política que vem sendo adotado pelos governos de Minas e que a gente tem que cuidar disso é portanto deputada faça urgente que um número maior de admissões seja realizado por parte da empresa para que a gente possa desafogar essa mão de obra que está aí em vias de adoecimento em vias não já estamos em processo de adoecimento nós temos vários colegas que já fazem uso de medicação contínua por problemas de estresse ligados a desempenho de função ligados a questões psicológicas questões financeiras bem lembrado viu desbrigado porque temos compromissos a honrar com nossos filhos com nossa família com nossa alimentação e que precisamos desse desafogo e também para fortalecer a EMATER que a gente tem que promover a ampliação dos nossos quadros para garantir a qualidade digna de trabalho e a qualidade do trabalho oferecido ao nosso público próxima lâmina por favor então eu termino aqui dizendo que de todas essas conquistas que nós celebramos até pouco tempo atrás foi de uma luta de 33 anos de um sindicato que viveu momentos terríveis de perdas que se tornaram irrecuperáveis mas de muita luta e de muitas conquistas que conquistas essas que pouco a pouco vão sendo dilapidadas ano a ano nas negociações que tem acontecido nos moldes da que vivemos hoje se oferecendo migalhas e se exigindo grandes e grossas fatias do nosso pão de cada dia obrigado nós que agradecemos sua presença participação e todo o debate feito quero registrar que a apresentação que você trouxe ela fica disponível para toda a sociedade no site da Assembleia Legislativa assim como para todos os parlamentares eu quero convidar o Carlos Augusto de Carvalho que é o diretor financeiro do Sinter para que também traga aqui suas contribuições ao debate seja bem-vindo muito obrigado boa tarde a todos e todas mais perto não vou fazer ousadia vou tirá-la na oportunidade estamos aqui primeiramente para agradecer a participação de todos os trabalhadores que não medem esforços conforme foi dito para que possamos realizar o excelente trabalho desse estado de Minas Gerais e também senhor presidente não poderia deixar de ressaltar que o Sinter de forma alguma é contra diretoria nós buscamos sempre o fortalecimento da empresa da qual fazemos parte então isso é muito importante nós não somos adversários nós não brigamos esse concurso se bem lembrado por todos foi uma é uma como se diz foi os trabalhadores que provocaram uma audiência para que fosse estabelecido o concurso público então esse é o papel do sindicato as questões salariais mas principalmente a manutenção do nosso emprego que tanto amamos que tanto estamos desenvolvendo neste país são essas as minhas palavras e muito obrigado quero passar as considerações também do representante da CUT Minas que está aqui conosco para que ele traga sua contribuição ao debate é o Sebastião da Silva é diretor executivo da CUT Minas Sebastião por favor boa tarde trabalhadoras e trabalhadores da EMATER a CUT em primeira mão parabeniza vocês por essa mobilização do ponto de vista da gente é que só a mobilização nos garante alguma vitória nós enfrentamos um governo que não não negocia com trabalhadores temos nesses últimos anos aí negociações com a CEMIG com a PASA com a educação com a segurança e com vocês que eu tomei conhecimento agora amplamente que vem desde 2019 a gente percebe que esse governo ele veio foi para destruir trabalhadores tudo que foi colocado aqui hoje pelo Fábio a gente não pode tratar que está havendo negociação da EMATER com vocês está havendo é um massacre é tentativa de retirada de todos os direitos conquistados então alguém pode vir aqui falar o contrário mas os números estão ali as coisas estão ali e não foram contestadas por ninguém então nós queremos dizer que a CUT está com vocês para o que der e vier precisando de nós nós estaremos onde vocês estiverem quero fazer um agradecimento aqui para benizar a Assembleia por ter propiciado essa audiência parabenizar a deputada Beatriz Serqueira a Bia por ter tomado a dianteira no pedido desse requerimento e acho que a gente não deve não deve recuar ali foi tirado eu vi foi tirado por exemplo vale alimentação por acaso o trabalhador funcionário do estado não come no final de semana para falar em pagar vale alimentação só nos dias efetivamente trabalhados então eu vou ter que trabalhar em outro lugar no dia da minha folga para eu comer no final de semana a CLT não nos garante nada o concurso público não nos garante nada trago uma mensagem de força aqui para vocês que não recuem aliás endureçam o jogo com esse governo porque ele só ele só vai entender a partir do momento que ele for derrotado pelo pelo supremo porque ele perde ele perde na disputa leal como foi agora com o pessoal da educação perdeu e não paga aciona um outro um outro órgão uma outra instância é para não pagar mesmo e deve como deve a vocês deve ao pessoal da educação deve ao pessoal da segurança deixo mensagem de força aqui e conte sempre conosco obrigada obrigada tchauzinho pessoal eu antes de retornar a palavra para a empresa os dois representantes que estão aqui estão representando também as duas secretarias convidadas eu quero consultar você se tem alguém que quer fazer uso da palavra algum trabalhador queira fazer ou trabalhadora precisando mesmo ouvir mais mulheres nessa audiência com todo respeito a toda mesa mas há uma clara desproporção aqui na mesa então quero consultar ter mais algum trabalhador ou trabalhadora que esteja aqui ou que esteja na extensão quiser fazer uso da palavra ali por favor você se apresenta e já faça sua contribuição no debate boa tarde a todos quero aqui cumprimentar a Assembleia Legislativa por essa oportunidade dada aos servidores aos funcionários da EMATER cumprimentar aqui os representantes da EMATER os diretores Cláudio e Otávio cumprimentar os nossos colegas de trabalho os representantes do Sinter e cumprimentar obviamente cada um dos nossos colegas realmente tem sido muito difícil para todos nós então os números que foram apresentados eles com certeza mostra o nosso comprometimento mostra a nossa responsabilidade que temos de defender a empresa e obviamente fazer um serviço de qualidade aos agricultores familiares então os números por si só mostram tudo isso durante o nosso café da manhã com certeza alguém tomou um café alguém tomou um copo de leite passou uma manteiga no pão comeu uma fruta chegou na hora do almoço da mesma forma cada um dos alimentos que consumimos durante todo o dia olha com certeza do trabalho de cada um dos presentes e cada um dos que estão em casa simplesmente leva essa reflexão e gostaríamos que com o mesmo comprometimento eu gostaria que a empresa e que o governo do estado olhasse também a nossa condição de trabalho e olhar colocar com a mesma com o mesmo destaque que é dado para tudo que nós fazemos que também nós sejamos valorizados muito obrigado boa tarde obrigada continuo aberto mais algum colega por favor é Valfrido eu trabalho no em Sete Lagos região de Sete Lagos eu gostaria de parabenizar os colegas e a oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje de falar dessa situação que nós estamos vivendo não é à toa que nós estamos aqui hoje e eu acho que rara vezes a gente teve aqui para discutir salário eu acho que é o momento é tão crítico que nós deixamos o serviço que nós temos e é muito lá para estar aqui hoje lutando por um direito um direito que nós estamos negociando com um grande devedor que tem quatro anos que não nos paga não nos paga o que nos deve nos deixou uma dívida acumulada para nos botar faca no peito e querer negociar quando nós estamos no nosso limite nós estamos no nosso limite de para suportar essa defasagem salarial então não houve negociação falar que teve negociação quando a proposta de lá é zero é não ter negociação nenhuma eu acho que o que a gente espera deputada é encaminhamento mesmo é parar de blá 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 nós queremos definir essa situação é logo porque diversas vezes em conversa com os colegas a gente está vendo a dificuldade que nós estamos vivendo com a dificuldade de encarar o trabalho encarar os problemas em casa com a falta de dinheiro com a falta de perspectiva e com a empresa que está caminhando para uma fusão com a pesquisa a fusão não acabou gente a fusão ela vai do enfraquecimento da Emater enfraquecimento da Emater e da Epanide isso que nós estamos vendo é um enfraquecimento para que nós sejamos fracos para encarar essa fusão então nós temos que ser forte nós temos que enfrentar e temos que ganhar essa luta não vamos desistir pessoal vamos lá obrigado obrigada desculpa eu vou tirar a máscara boa tarde a todos eu venho lá de Coromandel a terra do queijo Minas trabalhei em Araxá por um tempo longuinho já estou na minha terra Coromandel graças a Deus o que eu quero dizer assim é que eu já fui professora por 12 anos estou na Emater já há 17 anos e tudo que eu faço é por amor mesmo aquele a quem atendo porque é aquilo ali que está pagando pelo meu trabalho pelo trabalho que eu estou fazendo com amor então eu meus colegas nós queremos ser reconhecidos nós sonhamos ser reconhecidos por isso porque eu me alimento sete vezes por dia como nosso colega falou do alimento que o nosso agricultor familiar produz lá com os quais nós trabalhamos de qualidade às vezes eu sonho em comprar um queijo com selo com habilitação sanitária eu não dou conta diante da defasar de salário hoje e que nós acompanhamos ali passo a passo no acompanhamento dessa habilitação sanitária junto com os órgãos fiscais municipais estaduais e federais nós temos uma grande parceria com todos além da prefeitura do governo de Minas e com a prefeitura também agora porque o que eu quero simplesmente saber é o porquê dessa dificuldade aí se eu realmente eu não entendo eu quero entender eu estou com três filhos estudando estou divorciada e eu estou até com a voz embargada é vontade de chorar mesmo gente eu estou passando por uma situação e graças a Deus eu tenho um ex-marido que é muito amigo parceiro nos divorciamos de boa mas se não fosse ele a família dele a minha família para ajudar na formação dos meus filhos não seria possível eu fiz estudei dei aula na roça tá já trabalhei de secretária de faxineira passei por tudo estudei pedagogia grávida grávida dante mamar ainda tive três filhos graças a Deus tem honra tem caráter porque o meu pai meu pai foi espelho a minha mãe foi espelho pra mim meus antecedentes foram espelho eu estou sendo espelho de luta aqui pros meus filhos e o pai deles também assim como os avós então eu acho assim entre um casal será que a gente vive só de amor e cabana o amor acaba se viver só de cabana e no trabalho eu faço meu amor contra o meu trabalho com amor porque eu tenho amor pelo agricultor familiar como eu tenho amor porque é educação de adultos então eu acho assim ó é é um amor assim são os meus criações e quando eles batem asas e voam e conseguem um patamar maior de expressão né que eles crescem nós ficamos com ciúmes não é legal ver o nosso agricultor familiar ele crescer e depois não precisar mais ir para outras fontes então ele alçou asas e voou assim é com os nossos filhos com os nossos pais e o meu pai infelizmente né ele está num lugar muito melhor hoje não foi de covid graças a Deus foi o ano passado mas a minha mãe está aí firme e forte e e eu tenho certeza que eu sou espelho para os meus filhos e o doutor Zema Romeu Zema com todo respeito né eu já trabalho em Araxá conheci a avó dele pessoa fantástica conheci a a família dele lá tenho acompanhado toda essa estrutura então eu eu vi assim até achei muito bonito é falar que o pai dele é espelho para ele e eu espero que sejamos espelhos para o estado de Minas em todo o Brasil Brasil e eu espero que nós sejamos o espelho não só para o Brasil para o mundo inteiro aqui e para vocês nós pedimos o reconhecimento de vocês e por favor olhem com muito carinho isso que nós estamos reivindicando nós temos muito respeito pelos nossos agricultores familiares e outra eu atendo agricultor familiar meu whatsapp é por amor eu não tenho horário para atender não gente eu estou tirando dois mil e poucos por mês porque para eu adquirir o meu carro me desculpem que hoje eu vou terminar foi por consórcio eu tive que pedir empréstimo para dar entrada no carrinho na porta agora viemos num carro alugado né para vir aqui perdendo o dia de trabalho para lutar por nós aqui todos na luta e eu tenho que estar negociando eu estou há três meses atrasados com eu estou para perder o meu carro é o carrinho popular não estou falando assim uma coisa assim eu estou desesperada mesmo quem está me dando força é Deus então eu estou assim para perder o carro é é é eletrozele me ligando de noite de dia de manhã tarde não gente eu estou falando que eu posso mostrar porque eletrozele tem o melhor preço de crediário ontem à noite o que eu tive que fazer tive que renegociar refinanciar e não falo só nisso não outras empresas também e eu não não consigo terminar de pagar e nós e a gente sempre tem esperança um novo governo que entra que que é isso quase que eu falo o nome fake Deus me perdoe mas assim estudem com carinho essas nossas reivindicações porque assim não se vive só de trabalho amor não posso até ficar sem trabalho mas sem amor pelo pelo público que nós atendemos eu não fico não eu atendo eles de manhã à tarde à noite não tem finais de semana não e é com carinho com amor e respeito porque os agricultores familiares são o meu espelho também porque eles colocam alimento a minha mesa sete vezes por dia gente alimentar artesanal orgânico sem agrotóxicos e quem é que trabalha por eles obrigada por favor boa tarde a todas e a todos presentes cumprimentar os diretores da empresa e os colegas do Sinté e a você Bia pelo trabalho que você está fazendo representando a mulher deputada aqui frente à assembleia em todas as classes pela luta do servidor público eu queria falar brevemente é só lembrar ao presidente que o nosso acordo coletivo de 2021 está assim muito não está muito difícil da gente resolver essa questão a questão que está pegando é só a gente não colocar a data base 2022 que a gente já explanou isso que não é legal que a gente ainda nem nem levou né o nosso acordo coletivo as nossas indicações 2022 e é uma outra conversa então eu acho que está bem bem simples da gente resolver a gente está nas questões finais a gente já cedeu muito como já foi exposto aqui então a gente queria pedir isso que esse termo aditivo a gente feche com todas as concessões que a gente já fez e a gente fechar essa questão acho que está bem fácil da gente resolver era isso que eu queria pedir obrigada meu nome é Deiler represento a zona da mata mineira antes de mais nada gostaria de agradecer a senhora deputada Bia pelo requerimento muito obrigado saudar nosso presidente Otávio Maia Portolini os colegas todos os colegas já foi muito bem falado com meus predecessores aqui na fala mas eu gostaria também de poder contribuir há um tempo atrás a Emater contratou uma empresa uma instituição para fazer o nosso plano de cargos salários e carreiras e depois quando o sindicato tomou a iniciativa de que nós pudéssemos fazer um exercício sobre aquele trabalho realizado nós podemos contribuir muito no aperfeiçoamento porque nós vivemos o dia a dia daquela proposta da mesma forma o Fortalece a Emater nós nos dedicamos as propostas para construir talvez faltou a sugestão ao senhor presidente porque eu vejo nesse momento que nós estamos fazendo essa discussão um instrumento uma ferramenta incrível excelente para que ela pudesse ter sido se tornado um evento oficial da Emater hoje para que todos os funcionários pudéssemos ter essa live como um evento oficial da Emater porque aqui nós estamos discutindo na sua essência o fortalecimento da Emater porque quando nós temos funcionários trabalhadores e trabalhadoras motivados isso reflete nosso trabalho nós podemos pensar nessa reflexão também em relação ao pacto que foi proposto e aprovado em tempo hábil que era para que a gente conseguisse metas isso foi conseguido eu sempre no particular penso é verdade que pelo mérito as pessoas são reconhecidas e recebem um prêmio mas eu acredito que uma vez que consigamos fechar com sucesso nosso acordo coletivo esse pacto todos nós seremos contemplados não uma parcela todos e eu acredito que esse seria um grande pacto que nós vocês como nossa diretoria diante ponte com o governo e nós isso também refletiria em resultados maravilhosos na justificativa dos nossos créditos rurais sempre colocamos assim garantir a melhoria da qualidade de vida e aumento da capacidade de pagamento da família da unidade familiar então tudo que já foi exposto a nossa qualidade de vida e nossa capacidade de pagamento eles estão ameaçados e nós que levamos essa condição a sociedade mineira aos produtores mineiros para que produzam mais para que sejam felizes tenham qualidade de vida nos vemos ameaçados nas nossas próprias famílias há pouco tempo isso causou um mal estar no grupo do Sinté deu vontade até de sair assim por quase ficar deprimido um colega falou que teve paralisia facial devido a pressão que ele estava se sentindo já já vou concluir então nós estamos percebendo nosso presidente Portolini vamos pensar aqui na ação das águas as chuvas elas provocam erosão e vamos dizer que nós estamos assim num riacho e aí a erosão ela agiu ali e como num riacho ela aumentou a distância de um lado de uma margem para a outra como a inflação tem feito e nós estamos juntos procurando colocar uma ponte ela pode ser uma pinguela ela pode ser de madeira ela pode ser de concreto nós podemos chegar a um acordo no que é possível o que não é possível é que essa ponte não termine na outra margem ela não pode ficar na água ela precisa alcançar o outro lado porque é justo é esse o objetivo que ela precisa a ponte é para alcançar o outro lado o que nós estamos fazendo aqui é tentar alcançar o outro lado para que nós tenhamos o direito que nos foram garantidos e conquistados nessa luta histórica do Sinté junto a empresa e com a empresa nosso sindicato nos representa e todas as propostas não foram que foram apresentadas pelo Fábio não foram construídas por uma instituição mas foi construída em várias assembleias árduas nossa lá deve ter terminado 11 horas da noite então com a participação de todos que contribuíram item por item aquilo que era possível aquilo que é a nossa reivindicação nosso sindicato não é de confusão de manifestações violentas algo assim às vezes nós somos até cobrados chamados de medrosos de covardes e aqui nós estamos dizendo não somos covardes somos corajosos não sei eu acredito que os nossos gerentes compreendam compreenderão que nós estamos aqui por justa causa e que aquilo que nós alcançamos vai ser bom para eles também para a família deles também e a nossa manifestação esta de hoje é de construirmos juntos com todo o respeito com todo o respeito viu Otávio tudo como o Black falou viu Portolini com todo o respeito uma proposta para fecharmos o acordo coletivo de trabalho com sucesso baseados na lei a nossa Maria Il que está aqui e baseados na ciência o Diese está aqui então não é coisa da imaginação para ajudar a trilharmos o caminho que é o verdadeiro e o mais justo olhem para nós porque as vezes nós vocês vão lá junto com os nossos representantes do sindicato a comissão nós estamos falando de funcionários mil mil setecentos matrículas agora é hora de vocês olharem para nós e levar ao COFIN ao governador essas pessoas que estão aqui muitas vezes com cabelo branco às vezes sem cabelo às vezes mas aqui dentro a gente pode ver filhos que estão na faculdade que tem a mensalidade a ser paga nós temos hoje uma colega que falou que a fila dela de oito anos já é babá para garantir a ajuda da família e ela não está aqui por causa de condições da saúde e financeiras e pode olhar aqui os nossos amigos a luta como a colega que me falou aqui o que está passando então precisa de algo mais não sei mas eu estou pronto para ajudar no que for preciso foi muito bacana eu vou concluir mesmo agora nós fizemos uma feira da roça nesse domingo lá e foi porque dois anos né 100 e foi uma coisa bacana você precisa ver os produtores agradecidos porque venderam porque venderam as coisas e abraçando os artesãos a própria comunidade por causa da festa então é isso nós precisamos estar felizes mas mesmo infelizes mesmo com as dificuldades eu também estou com muitas lutas nós vamos proporcionar isso porque está dentro de nós não é algo de emprego não é algo de amor mesmo de vocação de desejo de compromisso com Minas Gerais com o Brasil e com a EMATER acho que eu terminei então agora finalizando mesmo e pelo contraditório que chegamos no contraditório que pode ou não pode vem em nosso socorro a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que é a representante do povo que vem lutar pelo direito do povo então Bia nós estamos aqui clamando o apoio da Assembleia que vocês dentro das leis legisladores garantam os nossos direitos de todas as famílias dos nossos extensionistas extensionistas porque não estamos lutando só por nós mas quando estamos aqui estamos lutando pelos produtores e produtoras estamos lutando pela extensão rural de Minas Gerais nós não podemos deixar que ela se desvie que ela cabe ou que ela seja comprometida obrigado obrigada por favor pessoal depois o senhor mais uma duas pessoas para a gente retomar a mesa para ver os encaminhamentos e a escuta também dos nossos convidados o convidado ainda não falou então ouvir o senhor se tiver mais alguém a gente retoma para a mesa tá bem primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui hoje com saúde quero cumprimentar a mesa na pessoa do Black e quero cumprimentar os colegas na pessoa do meu companheiro Antônio Dematé que nos que me antecedeu e também quero nesse instante ratificar todos os companheiros que estiveram antes de mim que eu faço a fala deles e tem algumas frases que eu acho bacana tem outras que não eu vejo uma das frases importantes é que o maior patrimônio de um país é o seu povo e o maior patrimônio do povo é a educação e nós sabemos que os três pilares que sustenta a nossa sociedade é a educação a saúde e a segurança pública e nós com certeza nós estamos na educação porque nós somos os professores do meio rural o professor do campo somos nós nós somos professores nós somos professores e cada um de nós aqui além de extensionistas administrativos serviçais nós temos uma coisa muito importante que é o calor humano é o dar é o respeito pelo outro que cada um de nós temos então eu tenho certeza que todos nós aqui temos ou já fizemos ou já passamos por algumas situações totalmente diferenciadas nós temos colegas que já foi pastor nós temos colega que já foi padre nós temos colega que já foi parteiro que eu tenho colega que a mulher estava parindo dentro do carro ele ajudou a fazer o parto nós somos diferenciados nós somos totalmente diferenciados e a gente recebe de dois anos três anos o prêmio melhor empresa no agronegócio aí eu pergunto o responsável é quem responsável são todos nós todos todos nós são responsáveis por esse prêmio que a Emater recebe e esse prêmio eu queria um dia ler em alguma revista que eu não tive oportunidade de ver quem é que ficou em segundo lugar quem é que sabe aqui quem ficou em segundo ou terceiro lugar e a Emater ficou em primeiro a empresa do agronegócio está parecendo que é igual um time de futebol aí que foi campeão do gelo e ninguém sabe quem é o vice né então e outra coisa uma faixa também do meu lado aqui do meu lado direito eu concordo em partes com ela concordo em partes com ela porque está faltando nessa nessa faixa aqui uma palavrinha somente valorização profissional valorização profissional então para encerrar então e não para me alongar muito eu quero deixar aqui um recado para os nossos deputados estaduais na pessoa da minha companheira Bia do nosso governador Zema e do nosso presidente meu amigo Otávio da seguinte forma Otávio legislativo e executivo o que que é que está faltando para a gente ser respeitado meu muito obrigado obrigada eu vou propor a gente retomar para a mesa pode ser é para que a gente tenha aí condições de propor alguns encaminhamentos nós precisamos ouvir dos convidados que estão conosco nos falta ouvir o Cláudio não é Cláudio mas me permita Cláudio antes de a gente passar a palavra eu queria entender um pouco até para que eu possa ver como é que nós podemos contribuir aí no processo queria que você confirmasse comigo se o atual plano de carreira hoje da EMATER você ou o Otávio depois mas se o atual plano de carreira ele tem na tabela se vocês têm vencimento básico hoje inferior ao salário mínimo porque se você tiver na tabela vencimento básico inferior ao salário mínimo não adianta carreira porque você sempre vai subir na carreira ficando abaixo do salário mínimo e sempre nesse instante complementação então queria ver com vocês se existe essa situação de vencimento básico atualmente inferior ao salário mínimo esse é um um ponto segundo parece que foi construído aí um plano de carreira que dá numa efetividade maior valorização na carreira diferente da atual legislação mas que não avançou no sentido de implementação da proposição então o que que faltaria para que nós tivéssemos aí a implementação do novo plano de carreira e o plano de carreira a importância dele é porque você faz uma valorização de longo prazo serviço público para o empregado público as pessoas abrem mão de muita coisa que poderiam ter na iniciativa privada para atuar no serviço público e aí você tem então uma política que ela é de médio e longo prazo que é uma política que valoriza de modo a regra deveria ser que os melhores fiquem conosco que os melhores as melhores professoras estão alfabetizando as professoras com mestrado estão alfabetizando na escola estadual os melhores estão na ematé de modo por que que é isso porque a sociedade tem o direito de ter a prestação de serviço público em excelência então nós sempre queremos que os melhores e as melhores estejam a serviço da população por meio do estado se você não tem um plano de carreira você não possibilita que de médio e longo prazo você sempre tenha pessoas que ingressem por concurso público e decidam permanecer eu vi aqui no estado uma lógica que foi muito difícil porque durante o governo do presidente Lula você teve uma grande valorização da educação com os institutos federais e aí teve muito concurso teve concurso para o Instituto Federal teve política de contratação e eu vi muitos colegas da rede estadual na época saírem da rede estadual ingressando nos institutos federais ou seja nós perdemos naquela época quadros importantíssimos da rede estadual que queriam ficar na rede estadual mas evidente você busca onde melhor vai te valorizar então se você não tem uma política de longo prazo você sempre vai ter dificuldades de manutenção desse quadro você faz concurso público mas você nunca vai atrair você tem inclusive vagas que sequer tem concorrência então acho que essa questão do plano de carreira eu queria ver aí o esclarecimento de vocês vê se eu entendi bem a discussão do vale alimentação tem a disposição de fazer a negociação mas me parece então que seria uma troca não é de modo que as pessoas que o vale seria retirado dos servidores durante o período de férias e de licença médica não é ver se eu entendi isso direito final de semana seria por dia trabalhado não é mas aí isso inclui também retirar no período de férias e no período eventualmente de licença médica se é isso que a empresa está propondo ao trabalhador nessa troca de aumentar o vale em detrimento dela abrir mão de direitos porque esse ciclo que a gente está vivendo é um ciclo perigosíssimo é um ciclo que a gente veio da votação da reforma trabalhista em 2017 na sequência a gente veio a reforma da previdência já aprovada no atual governo federal o governo anterior era o governo do ilegítimo Temer mas você vem numa lógica de diminuir direitos como se os nossos problemas estivessem na garantia de direitos dos trabalhadores e a gente está fechando uma conta 2022 já nos permite fazer esse balanço de que tudo que foi retirado a reforma da previdência a reforma trabalhista a emenda constitucional 95 que congelou investimentos por 20 anos a retirada dos royalties do pré-sal que iriam para a saúde para a educação agora vão para o bolso das empresas petrolíferas internacionais que toda essa troca que foi feita no Brasil nos últimos anos que ela significaria a maior geração de emprego e o saldo de 2022 nós vamos ter oportunidade de fazer esse debate na próxima quinta-feira em outra audiência pública o saldo nos mostra que não é isso que aconteceu nós estamos vivendo o empobrecimento da classe trabalhadora os colegas que vieram ao microfone disseram isso o meu poder de compra está cada vez menor o meu poder de compra não me sustenta nem a mim nem a minha família isso é resultado desse ciclo que nós estamos vivendo da falsa ideia de que se você abrir mão de um direito você vamos avançar vamos ter melhores empregos mais empregos enfim foi prometido muita coisa então me assusta se for esse o eixo sabe da EMATER de negociação eu avanço se você abrir mão de direito eu avanço na questão da recomposição da inflação quero ver se eu entendi isso também então eu avanço se vocês abrirem mão de receber o retroativo que é a ação coletiva eu quero entender se esse é o eixo da EMATER a gente avança na negociação desde que vocês abram mão de direitos porque aí Otávio é uma negociação difícil é uma negociação que se eu pudesse dizer ao sindicato não faça porque qual é o sentido do sindicato e da categoria vendo uma empresa importante que dá certo que o saldo é positivo nós não estamos falando de algo deficitário de um estado que está com 35 bilhões de reais em caixa nesse mês de abril de 2022 então como que com todo esse saldo positivo a lógica seria a negociação só fecha se você abrir mão se você rebaixar direitos se você abrir mão daquilo conquistado não deu certo o que eu quero dizer eu não sei se eu estou conseguindo me fazer expressar bem mas o que eu quero dizer é que essa lógica já deu errado no Brasil foi isso que foi pedido a classe trabalhadora nos últimos anos e deu tudo errado deu tudo errado porque o povo não consegue mais pagar o básico não consegue pagar sua cesta básica que deveria ser básica não consegue pagar o gás de cozinha vocês já viram o aumento de gente que está que está precisando de atendimento médico porque queima as queimaduras são resultado da utilização de meios alternativos para fazer comida na casa não é? outro dia eu fui a padaria do bairro onde eu moro tinha um moço com a criança com botijão de gás na porta pedindo ajuda porque ele não tinha gás de cozinha ele não conseguia comprar o gás de cozinha e é real essa situação não é? então acho que vale a pena a gente aprofundar no eixo porque quando a gente define o eixo da negociação o processo de fato ele se torna muito mais simples mas se de fato o eixo da Emater da direção da Emater for essa da troca abre mão de direitos retroceda em conquistas para nós fecharmos negociação de fato é um impasse que eu nem acredito eu não acredito que o sindicato deva abrir mão dele então nós precisamos e mesmo que você diga eu busquei ficar atenta a sua fala inicial pessoas da categoria concordam sempre vai acontecer sempre pode ter uma pessoa que concorde mas você tem aquele que faz enquanto classe trabalhadora a representatividade da categoria e é o sindicato então quem fala pela categoria é o sindicato mesmo que a gente não goste do sindicato eu digo isso eu digo isso não é o seu caso é porque quando eu falo essa mania de professora a gente acaba ampliando os horizontes e a gente acaba ampliando o contexto eu estou vendo muito governador muito insatisfeito governador de Minas muito insatisfeito com a atuação dos sindicatos dos servidores da administração direta ele vai nas redes sociais dele fala mal de um sindicato então sim não interessa o que o governo acha do sindicato interessa que os governos respeitem porque faz parte do processo democrático sindicatos que representam suas categorias profissionais então eu queria um pouco entender esse eixo porque isso vai nos ajudar até ver como que nós podemos se nós podemos a audiência está ao vivo muitos colegas parlamentares às vezes não estão aqui mas estão acompanhando as audiências a EMATER é muito querida de muitos deputados e deputadas tem sempre nós conseguimos uma forte adesão naquele requerimento contra a fusão da EMATER com a IPAMIG porque a EMATER é respeitadíssima por boa parte se não a maioria se não a totalidade não tem procuração para falar pelos outros deputados mas eu sei que no dia a dia aqui da Assembleia a EMATER é muito reconhecida ela é muito valorizada ela é muito respeitada então muito querida nesse sentido coletivo de se tratar então acho que esse é um aspecto importante que eu gostaria de entender e para finalizar eu queria entender isso que também a EMATER está propondo vocês querem a quitação de quais anos de database por 10.6 eu fiquei com medo de estar entendendo errado o governo está fazendo a síntese de tudo em 10.06 porque eu não sei se eu entendi errado entendi errado não porque o 10.06 é o período inflacionário é de um ano porque esse também foi um erro do governo aqui governo dos três anos governo do estado agora governo do estado apresentou a recomposição salarial como se fosse a recomposição salarial do governo e não é 10.6 nós não podemos pegar de 2019 a 2022 não dá 10.6 de recomposição da inflação não queria entender vocês querem estar juntando quais anos porque que é o 10.6 se são vários anos quer dizer que o período a questão inflacionária é maior então porque que a categoria teria que concordar com algo completamente rebaixado que não recompõe porque perceba aí agora eu converso com o pessoal que está em casa o debate aqui que os trabalhadores estão fazendo é lutando para recompor um poder aquisitivo nós não estamos falando de aumento nós não estamos falando de nada 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 extraordinário nós estamos falando daquilo que todos nós queremos que é no mês que vem poder comprar a mesma coisa que você comprou esse mês porque a perda do poder aquisitivo está nisso aí no nosso caso nós estamos falando do ano que esse ano também se compra o mês que se comprava o ano passado então nós estamos dizendo disso então não é nada nada fora da realidade é o que todo trabalhador deveria ter o direito e deveria ter o direito de lutar por eles eu também quero já fazer um pedido de que a EMATER reconheça a vinda dos trabalhadores aqui eu sei que teve gente que viajou a noite inteira para estar aqui e que essa atividade não seja uma atividade que depois possa gerar nenhum constrangimento ou nenhuma nenhuma posição de penalização porque essa é uma atividade institucional da Assembleia não é uma atividade deputada não é uma atividade da deputada do PT é uma atividade institucional eu sou a deputada do PT mas nesse caso não é uma atividade só minha é uma atividade institucional da Assembleia foi aprovado por unanimidade esse requerimento quem marca audiência é o presidente da comissão que me passou a presidência porque ele tem ele é muito gentil ele reconhece enfim ele partilha esse processo então são essas questões eu não sei talvez se o se o Cláudio pudesse falar primeiro porque ele ainda não falou e depois passaria para você e aí a gente vê se tem mais alguma consideração e o que eu queria pedir vocês percebam que essa é uma audiência que não é uma audiência de combate não é? eu também minha postura de combate ela é ela é cartamente conhecida essa é uma audiência para a gente tentar avançar é possível não é? a forma como os trabalhadores se referem a hemater do compromisso com a hemater do compromisso e respeito com vocês nos possibilita uma mediação vamos tentar ver o que é possível com o acompanhamento aqui da casa porque é possível avançar em direitos né? e fortalecendo a hemater e tudo que a Assembleia puder fazer para fortalecê-la eu não tenho dúvida de que vocês encontrarão aqui a ampla maioria dos deputados e deputadas com essa disposição de fazê-lo tá bem? eu vou te passar a palavra Cláudio e na sequência para o Otávio novamente a gente vê que encaminhamentos são possíveis aqui dessa audiência Boa tarde deputada parabéns pela condução colegas né? Boa tarde Fábio parabéns pela apresentação que foi cristalina né? de tudo que está acontecendo nada de diferente seriam só três pontos deputado depois passaria para o presidente acho que a questão que a senhora colocou sobre o plano de cargos e salários e sobre se tem alguém na empresa que recebe menos que um salário mínimo não mas existe sim o colega colocou uma tabela salarial defasada que precisa ser corrigida mas que nenhum governo é capaz de construir em quatro anos ou em três e meio o que foi destruído ao longo do tempo né? então não existe as pessoas que não recebem né? pelo valor da tabela são alguns serventes eles têm a complementação então a empresa na empresa todos são seletistas né? hoje são mil oitocentos e trinta empregados e deles apenas trinta não são concursados né? então é justo a gente discutir a questão do plano de carga e salário sim é o outro ponto que eu queria colocar é sobre a questão da faixa do aumento do número de técnicos né? então o governo esse governo ele com a luta dos colegas eles falaram a verdade conseguiu contratar depois de 14 anos um funcionário concursado no meio da pandemia então a gente nós tivemos um plano de desligamento voluntário né? e conseguimos contratar 240 pessoas saíram 207 então foi uma outra conquista essa questão é da remuneração é uma questão que foi colocada pelo estado dos 1006 para todo o funcionalismo e que a EMATER conseguiu a o mesmo percentual vamos dizer assim e também de forma retroativa e o que a empresa fez deputado é aí os colegas sabem bem disso a EMATER diferente de outras empresas nacionais que estão em situações piores que as nossas a EMATER arrecada 35% da necessidade do seu custeio operacional ela paga parte da nossa folha e ela paga todo todo o valor de benefícios então tudo que nós estamos discutindo além dos 1006 e parte desse 1006 22% nós pagamos com os convênios nós temos que arrecadar todo o benefício ele é advindo de arrecadação e aí foi a forma que a diretoria executiva colocou e aí eu discordo da fala de alguns porque a questão do vale alimentação ele é um ganho sim nós estamos falando de passar o vale de 5.700 reais por ano para 11 mil reais é isso que está sendo feito não está sendo tirado direito apenas está sendo corrigida uma forma de pagamento por quê? porque a matéria além do vale ela também paga ajuda de custo e paga diário tá? então então assim é só deixar claro deixar claro para a senhora né que está conduzindo que nós não estamos fazendo isso de forma alguma mesmo porque eu tenho 24 anos de empresa e eu sou beneficiário disso tá ok? obrigado só uma dúvida para não para todo mundo entender pagamento de ajuda de custo e pagamento de diárias são feitas em quais situações? a ajuda a matéria ela tem além do vale alimentação e salário quando o colega empregado ele se desloca para o interior do seu próprio município ele recebe um valor por esse deslocamento e a diária nas condições que a senhora recebe também do decreto estadual em viagens tal eles recebem então tá é só para a gente deixar só para a gente esclarecer né tanto a ajuda de custo quanto as diárias elas não vão recompor elas não compor a remuneração de ninguém quando você se desloca ou quando você viaja você terá recursos para o custeio deste deslocamento seja no próprio município seja em outros municípios que quando vocês estão a serviço não é isso? então só para entender uma outra questão eu não sei quem me responde né mas uma outra questão em relação ao número de servidores que você me disse né eu faço a pergunta que às vezes você já completa o número de servidores a maioria é servidor efetivo portanto o plano de carreira é uma política necessária então mas hoje qual que é a defasagem qual é o déficit de cargos efetivos né hoje que é a hematerteria para cumprir todas as funções de acordo com as carreiras com os cargos existentes qual é a defasagem que existe hoje na hematerteria de nomeação de concursado primeiro eu só queria esclarecer que a questão do vale alimentação ele não tem interferência nenhuma nem nessa ajuda de custo nem nas diárias isso vai continuar normalmente então não está sendo feito troca está sendo feita uma ampliação no valor com relação a defasagem dos funcionários a empresa chegou a ter 3.800 funcionários né e ela estava atuando vamos dizer assim até antes né antes da última contratação que havia sido há 14 anos em torno de 2.500 empregados agora hoje é como eu disse é uma empresa ímpar no país de sucesso e reconhecida pela parceria que tem entre governo e prefeituras municipais então as contratações nossas elas dependem de convênios municipais para a empresa poder funcionar então assim a gente precisa de contratar de acordo com que as prefeituras nos solicitam de convênios então é um número difícil mas é só uma questão hoje são quantos funcionários então hoje são 1.800 1.800 de uma hemater que já chegou a ter 3.800 funcionários há anos atrás há anos atrás então considerando o número de cargos porque geralmente o plano de carreira tem o número de cargos você não existe cargo ocupado por trabalhador sem ele existir não é vamos aos poucos para eu ir aprendendo então pelo número de cargos existente hoje e o número de pessoas que efetivamente ocupam esses cargos qual é a diferença a gente tem uma limitação a gente não pode chegar mesmo porque o estado está sujeito a lei de responsabilidade não foi essa pergunta mas qual é a diferença esse número como eu te disse ele depende de uma gestão na empresa e de uma necessidade dos governos municipais eu não consigo te falar esse número de forma fácil falar eu preciso de tantos empregados na avaliação de matéria hoje 1.800 funcionários é suficiente para todos os atendimentos todas as demandas tudo que existe eu quero qual é o plano da empresa em relação ao número de trabalhadores para cumprir as suas funções eu entendi que quando você tem convênios etc isso amplia o trabalho não é e aí isso vai sobre a demanda e vai ampliando mas hoje para cumprir tudo que a maté faz toda essa excelência que nós conhecemos da maté qual é o número de servidores necessário é este número não precisa de mais nada olha eu responderia a senhora que hoje hoje a empresa teria lá no na diretoria em torno de uns 120 pedidos de ampliação de equipes municipais hoje é o número que a gente teria de parceiros que são as prefeituras municipais solicitando ampliação de equipe então 120 pedidos hoje que estão lá vocês ainda não deliberaram sobre nós não temos autorização porque o estado não pode face as limitações da lei de responsabilidade fiscal não pode autorizar compreendi então seriam 120 pedidos de parceiros de modo que a emater pudesse fazer parcerias com municípios e atender esses municípios dentro daquilo que a emater se propõe a trabalhar melhorar um pouco o atendimento foi colocado pelos colegas o fato de alguns aqui atenderem mais de um município isso acontece né então assim para dar uma equalizada agora eu não consigo afirmar para a senhora que esse nome seria compreendi acho que o Fábio quer fazer uma consideração e na sequência a gente passa para você tá bem Otávio? Bia me permitam por favor tentando esclarecer um pouco de acordo com os nossos levantamentos e verificando o nosso quadro de vagas na empresa nós temos no nosso quadro de vagas 252 vagas essas essas desculpa desculpa 2.552 vagas para a gente poder atender toda a demanda com a devida qualidade que o nosso agricultor familiar que o nosso público merece seria justo seria muito fácil o governo disponibilizar as outras 700 e poucas vagas que faltam para completar essas vagas nos nossos quadros obrigada passar aqui a palavra do Carlos Augusto e da deputada acho que da nossa parte também nós não nos vemos aqui numa arena de combate de guerra não estamos todos imbuídos nessa negociação temos um tratamento muito cordial em 12 reuniões a diretoria inclusive da EMATER faz questão de participar de todas elas em outras gestões isso foi delegado a outros níveis de gestão da empresa a gente faz questão de participar e a gente tem tentado com todos os esforços nossos conseguir o que é possível dentro do governo na situação atual que o governo atravessa assim como as carreiras das demais servidores tem defasagens de muito mais tempo e estão recebendo esse reajuste de 10.06 que é o cálculo dos últimos 12 meses para a EMATER também nós conseguimos esse mesmo tratamento então assim está longe de ser o ideal a gente sabe disso a gente tem na EMATER três anos de defasagem sendo que um deles está judicializado então a ideia é que a gente consiga dentro do possível a melhor proposta viável dentro da situação financeira do Estado e aí explicando um pouquinho da questão do vale alimentação essas questões da regra atual ela também já não atende por exemplo o sábado porque ela é 22 vezes 25 por mês o mês não tem 22 dias só para deixar claro foi uma regra que foi criada para estabelecer o vale alimentação nesse sentido e ele historicamente ele vem recebendo um 25 centavos dois no máximo que teve de aumento nos últimos 15 anos foi dois reais de aumento então o que nós tentamos como estratégia para tentar um benefício melhor mudar o pedido mantendo esse mesmo critério a gente viu que nos últimos 15 anos o máximo que teve foi dois reais eu falei o Estado ele opera sim o servidor público estadual ele recebe por dia efetivamente trabalhado então vamos tentar colocar a regra igual e buscar o valor da regra geral assim nós fizemos então nós fizemos uma proposta mas está mantido inclusive a manutenção da regra anterior é uma alternativa é uma escolha do sindicato a gente conseguiu mantendo a regra atual aumentar dois reais para a data base maio de 21 e passar para 30 reais ou seja 3 reais de aumento para a data base maio de 22 até o maior da série histórica é uma opção essa conta que o Claudio fez é se manter esse critério atual vai dar 26 mil e poucos reais que você fez a conta então se fizer a conta 22 vezes 12 vezes 60 dá um valor 220 dias úteis por ano ao valor de 50 reais dá 11 mil então a gente tem um ganho aí uma diferença no total do ano positiva de mais ou menos 3 mil reais então é essa que foi uma estratégia mas é sempre uma opção e o sindicato como a senhora bem colocou representa e tem essa legitimidade de representar a carreira embora eu reforço aqui em várias conversas com outros funcionários a advertência como há não existe unanimidade nem nada na vida então há aqueles que querem inclusive já fechar o acordo nesses termos e há aqueles que estão o Sinter está aqui representando que não aceitam esse acordo então é uma situação que existe em 1.800 pessoas tem um bocado de gente a favor um bocado de gente que ainda não está satisfeita mas eu gosto de reforçar e eu tenho falado isso muito na empresa que assim a gente não está avaliando aqui o mérito eu não tiro uma vírgula do que foi apresentado aqui por todos para falar do mérito dos empregados da EMATER de todo o reconhecimento que a empresa tem mas a gente está falando do que é possível dentro do que é possível essa é a melhor proposta dos últimos anos avaliando a série histórica dentro do que é possível já foi aceito em anos anteriores inclusive sem judicializar não tem a progressão foi o que aconteceu de 2015 a 2019 não teve progressão e foi aceito até 2019 quando judicializaram decidiram judicializar em 2019 então são situações que a gente agora tenta resolver mas a gente não vai resolver integralmente porque não é possível porque a gente depende da análise de um governo que luta pela responsabilidade fiscal que ele se preocupa com o pagamento das suas contas em dia então é essa situação que a gente fica no meio do caminho a gente é representante quando a gente vai conversar com o governo que é a COFIN que é a Câmara de Orçamento e Finanças que faz todas essas análises a gente representa os interesses dos empregados quando a gente vai devolver para o Sintera Devolutiva a gente explica a visão do governo então nós estamos aqui nesse meio do caminho tentando chegar no melhor acordo possível então a gente ainda não conseguiu chegar nesse acordo mas a gente tem essa esperança a gente como eu disse a gente está agora aguardando a análise do COFIN da quinta contraproposta que o Sinter nos apresentou por meio de ofício e também já colocamos a disposição para fazer a mediação na Justiça no Ministério do Trabalho que foi a demanda feita pelo sindicato que nós recebemos essa semana então a gente está assim como encaminhamentos acho que a gente pode aguardar essa definição da COFIN e ir para a mesa da mediação no Ministério do Trabalho para tentar fechar esse acordo quando vocês vão ter resposta do COFIN pois é o COFIN a gente não tem domínio sobre o COFIN tem uma reunião marcada para quinta-feira a gente até está outra pauta que a gente está trabalhando que é o Pacto Resultados foi citado aqui que é facultativo e para dar um exemplo também já te respondendo sobre retaliações e das pessoas que estão aqui de forma alguma inclusive a gente criou um instrumento uma ferramenta de gestão na empresa pactuando meta de desempenho que era facultativo e a gente deixou muito claro que quem não aderisse não teria nenhuma penalidade e depois disso a gente foi selecionar um gerente regional que é um cargo de confiança e uma das pessoas e a pessoa que foi selecionada não tinha assinado o Pacto Resultados então a gente demonstra não só com palavras mas com atos que a gente está realmente fazendo tudo aquilo que a gente prega então a gente não tem problema nenhum reconhecemos que a luta é digna é legítima e a gente de forma alguma vai atuar para a repressão das pessoas que estão aqui de forma nenhuma que tiver todas as garantias legais envolvendo esse dia aqui dedicado a essa atividade vão não vão ter de nossa parte resistência nenhuma eu acho que talvez eu queria consultar o sindicato todos os colegas que estão aqui também o presidente de matéria e o diretor financeiro talvez nós pudéssemos aguardar essa reunião de quinta-feira para ver qual é o retorno vou apresentar na próxima reunião amanhã tem reunião de votação às vezes amanhã a gente já pode apresentar próximo instrumento que nós poderíamos utilizar além da audiência é um instrumento de visita técnica então eu poderia sugerir uma visita da comissão de administração pública acho que é em matéria de modo que nós possamos ter mais uma reunião enquanto assembleia legislativa comissão com a presença do sindicato na perspectiva de ajudar na mediação para que nós possamos avançar então acho que essa é uma questão que nós podemos propor a outra é a partir então da contra-proposta apresentada pelo sindicato nós pegarmos em detalhe apresentarmos aqui na comissão de administração pública pedindo aos colegas parlamentares que possam fortalecer a proposta do sindicato apoiando-a por meio de um requerimento aqui na comissão que é uma forma de sumar né gente também a gente não tem a menor condição e nem é legítimo substituir a negociação mas acho que essa audiência ela é importante porque primeiro a gente conversa para além da nossa bolha todo mundo que acompanha alguma coisa da assembleia legislativa hoje sabe a situação dos trabalhadores da ematéria dos empregados da ematéria sabe a importância da ematéria sabe a luta do sindicato eu acho que essa função das audiências sempre é uma função importante a escuta do sindicato os posicionamentos que nós tivemos aqui e esses encaminhamentos eu gostaria de pedir ao sindicato para avaliar se são encaminhamentos possíveis se tem alguma outra sugestão também ouvir a ematéria para que nós possamos finalizar esse momento como com os encaminhamentos pertinentes ao que nós estamos conversando Fábio eu não consigo falar de máscara é complicado demais deputada tínhamos na ideia a ideia de propor o encaminhamento da retomada da conclusão das negociações coletivas e diante da proposição que vossa excelência colocou diante da turma toda a gente suspende e sim essa retomada colocarmos essa retomada das negociações tendo como intermediários o legislativo seria muito interessante e muito bem-vinda nesse momento para a gente um outro encaminhamento que a gente deve colocar é que deve ser feito imediatamente uma solicitação ao governo do estado para que contrate pelo menos 300 colegas tanto na área técnica seja de bem-estar social como agropecuária como na área administrativa que nós precisamos dessa turma então nós temos nós temos situações em que administrativo hoje existe um artifício legal nos convênios celebrados entre as prefeituras uma contrapartida da prefeitura para fornecer um servidor da prefeitura para exercer as funções administrativas não é o melhor caminho que a gente entende porque tem as questões políticas envolvidas com funcionalismo local e isso aí atrapalha bastante a continuidade dos trabalhos na empresa mas nós temos casos de unidades regionais que através dos PDVs dos planos de desligamento voluntários que ocorreram nos últimos anos que ficaram extremamente desfalcadas nós temos unidades regionais que tem menos da metade dos servidores administrativos que tinham e o volume de trabalho só aumentando então nós não podemos nos colocar nos papéis de extensionista que é o top não porque nós temos a área administrativa a área meio da empresa que também tem necessidade de atenção essa é uma grande deficiência do nosso concurso o número de vagas ofertadas para administrativos nesse último concurso foi muito pequena tanto que bem lembrado pelo colega não houve vaga para escritórios locais apenas para escritórios regionais e por fim seria o caso de novo concurso nesse caso para a composição das equipes administrativas locais sim mas o que é mais necessário de fato são aumentar o número de extensionistas tanto da área agropecuária quanto de bem-estar social tá e por último que a gente gostaria de colocar como encaminhamento seria para que a gente pudesse retomar as discussões do nosso plano de cargos e salários que se encontra escondido em alguma das gavetas da CEPLAG e que foi construído de maneira paritária entre membros da nomeados pela diretoria da empresa à época e trabalhadores ditos comuns da empresa representados pela entidade sindical que os representa e também outros trabalhadores da empresa outros segmentos da empresa seriam esses os encaminhamentos que a gente gostaria que fossem levados por favor Maria Euca doutora Maria Euca nossa assessora jurídica há alguns anos e primeira presidente do primeira diretora geral do nosso sindicato boa tarde a todos e todas eu cumprimento a Bia e a quem eu admiro muito pela sua seu esforço engajamento comprometimento que vem de longa data cumprimento o presidente de maté cumprimento diretor companheiros que vieram de lugares tão distantes mas que compreendem a importância de a gente estar unido para buscar aquilo que é de direito então é um esforço eu cumprimento a todos porque eu acho que isso mostra o engajamento tem pessoas que estão a 800 quilômetros de distância então acho que assim vocês são guerreiros mesmo e o nosso Sintef é construído assim com muita luta com muita garra e com muita resistência eu pedi essa questão mais de ordem é o seguinte porque nós somos com mediação porque coincidiram algumas datas que essa audiência como você expôs bem ela já tinha sido solicitada há mais tempo e tal e coincidentemente ela foi agendada na proximidade de uma reunião de mediação que o sindicato solicitou em função do impasse que nós somos a meu ver com um pequeno impasse não é um grande impasse mas aí nós solicitamos a mediação do Ministério Público do Federal e ela está para acontecer em breve então a minha sugestão de encaminhamento com relação a data base de 2021 que nós aguardássemos os resultados dessa reunião de mediação para que se não lograr isso que a gente espera que isso não venha acontecer a gente retomaria com apoio da Assembleia Legislativa eu agradeço agradeço muito porque eu acho que esse momento é um momento muito importante mais do que tudo é mostrar o quanto em maté dos agricultores familiares são importantes para todos nós do Estado de Minas Gerais obrigada mas na verdade a apresentação nossa através de requerimento seria para ajudar na mediação acho que talvez os outros pontos visita técnica e outras questões de fato nós aguardemos tanto a posição do COFIS como a própria mediação mas o que nós queremos nessa mediação como forma inclusive de sensibilizar o governo para que ele chegue na mediação com um plano mais alargado daquilo que pode ser feito então acho que o requerimento pelo menos esse requerimento que é um posicionamento o governo não é obrigado a seguir mas é um posicionamento do poder legislativo e portanto é um posicionamento importante da casa legislativa eu acho que esse posicionamento referendando as questões que vocês estão feitando em relação a data base ele pode ser feito o mais breve possível e as demais questões nós vamos acompanhando e caso não tenha êxito nas dinâmicas que já estão propostas a gente vai retomando as discussões aqui no âmbito da Assembleia mas acho que o requerimento valeria a pena tão logo que fosse possível que na comissão a gente apresentar e propôs tudo bem tudo bem os meninos do sindicato vou passar então para o Cláudio você quer fazer alguma consideração final não não é só agradecer a presença de todos confirmar o que a senhora pediu que todos os colegas que solicitaram a vinda e os gerentes todos foram autorizados não tem problema nenhum isso é um direito respeitado pela empresa desejar uma boa viagem a todos e não tem ninguém mais interessado do que todos nós para resolver essa questão obrigado Otávio também faço minha das palavras o Cláudio desejar um bom retorno a todos e que desejando que a gente consiga celebrar esse acordo e que seja um bom acordo para todos para a gente continuar perpetuando essa excelência da EMATER pelos anos contem conosco Obrigada Carlos Na realidade é realmente é compartilhar com os colegas a importância de estarmos aqui lutando para um bem comum de todos são mil e oitocentos e tantos funcionários que nós estamos aqui representando aqueles que não puderam que estão lá trabalhando executando suas atividades e reforçar e agradecer o presidente e o que o Bortolino disse que os gerentes estão orientados a não cortarem o nosso dia hoje acho que isso é importante e pedir que vocês reforcem isso porque desculpe a gente enquanto sindicato a gente recebe muita coisa diferente nós temos 39 EMATER no estado porque nós temos 39 regionais então gostaria que fosse feito saísse dessa diretoria uma eu não sei uma notificação um compromisso deles que não fizesse o corte do dia das pessoas que aqui estão muito obrigado acho que isso já foi garantido que não será feito eu já entendi que isso já está garantido que isso não será feito eu queria deixa só finalizar ouvindo os convidados considerações finais da CUT você está contemplado nos encaminhamentos CUT Minas considerações finais Fábio eu me encontro satisfeito obrigado bom então feitas as considerações feitos os encaminhamentos cadê meu roteirinho para terminar eu estou pedindo aqui o roteirinho só para a gente finalizar a audiência se eu bem me lembro agora eu tenho que dizer então que cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas e de todos eu queria pedir eu queria pedir desculpas a vocês pela demora em começar a audiência mas nós estamos essa é uma comissão de mérito uma das grandes comissões da casa com um volume de projetos muito grande então a gente tem que conciliar votação de projetos com audiência então eu queria pedir desculpas se vocês tiveram que ficar esperando um tempo teve todo um deslocamento ainda tiveram que aguardar mas é a dinâmica da comissão que tem aí muitas demandas amanhã a gente vai ter outra reunião de manhã vai ter outra tarde quinta-feira nós vamos ter outra reunião só dessa comissão de administração então eu queria pedir desculpas queria dizer que a Assembleia Legislativa ficou muito melhor na tarde de hoje pela presença de vocês é o que dá sentido ao poder legislativo é essa ocupação do espaço pelas pessoas pelas quais é preciso que se faça política e a política do bem comum da coletividade ninguém muda a sua vida enquanto classe trabalhadora por política de mérito né gente esse é o grande engodo do sistema financeiro de quem não precisa do Estado mas quer o Estado todo pra ele que ele é mínimo pro trabalhador e máximo né para os ricos que não precisam ninguém muda sua vida pelo mérito individual a nossa vida é mudada pela coletividade por isso que o sindicato é tão importante por isso que o central é tão importante é pelo processo coletivo que a gente altera a realidade eu costumo citar um exemplo de concurso público o mérito único que é mérito seu é a sua classificação no concurso público todo o resto é resultado da luta coletiva para realizar um concurso teve um sindicato que batalhou para homologar o concurso o sindicato batalhou para fazer nomeações o sindicato nomeou para ter outro lote de nomeações a luta foi coletiva então sempre é a coletividade que vai alterando a nossa vida e nunca foi tão importante a coletividade porque os sindicatos passaram a ser mais fortemente atacados quando a gente viveu a ruptura democrática em 2016 o silenciamento dos sindicatos a retirada de fonte de financiamento do sindicato a ideia do negociado prevalecer sobre o legislado você é seu patrão você se representa não engordo olha ao que chegamos no Brasil em 2022 com essa falsa ideia de você se representa você vai lá sozinho e negocia com seu patrão como se você e o seu patrão estivessem nas mesmas condições de plena igualdade ali nas negociações as relações são desiguais por isso que o Estado tem que proteger o trabalhador e é por isso que o sindicato é importante em todo o nosso processo então depois de agradecer a todos os convidados que estiveram aqui conosco a mesa os convidados estiveram nessa mesa o Cláudio Augusto diretor financeiro da Emater o Otávio presidente da Emater o Sebastião diretor executivo da CUT Minas o Fábio diretor geral do Sinté e o Carlos Augusto diretor financeiro do Sinté agradecendo esses convidados mas agradecendo também a todos estes convidados que estiveram aqui conosco nesse espaço e também na extensão fora desse espaço determino a lavratura da ata encerro os trabalhos e desejo a todas e todos um bom retorno aos locais de residência de vocês e a quem está nos acompanhando pela TV Assembleia quero deixar um convite conheça o trabalho da Emater conheça essa importância estratégica desenvolvida pela Emater e toda vez que você vê uma matéria uma reportagem de um prêmio saiba que o resultado desse prêmio é feito pelo trabalho dessas pessoas que estão aqui e participaram dessa agência então vamos conhecer aí mais um espaço boa tarde finalizando os trabalhos